Bom família, no vídeo de hoje o que a gente vai fazer, mano, é testar todas as novas espadas aqui do King Piece Pra mostrar qual é a melhor, tá ligado? Essa conta aqui tá com todas as novas espadas, vou mostrar aqui pra vocês, ó, no inventário, mano Se eu não me engano, as novas espadas é a Adventure Knife, Authentic Triple Katana e a Anubis Axie São essas as três novas espadas que a gente vai testar no vídeo de hoje, fechou? Vamos testar ela, mano, porque, tipo... Vamos ver qual é a melhor, tá ligado? Tipo, na minha opinião, eu já tenho uma que é melhor, mas eu vou mostrar aqui todas pra vocês, caso você não tenha visto Aí você fala aí, mano, qual que você acha melhor pra você, tá ligado? Porque depende bastante aí do seu gosto também, mano Então, estamos aqui com a Tipo Katana, que eu acho que, na minha opinião, é a espada mais forte que saiu nesse novo update mesmo, tá ligado, mano? Porque, mano, ela é pura demais, moleque, sei lá o qual, vou chegar aqui no cara aqui, ó Ó, ativando o haki aqui, pá Olha isso aqui, rapaziada, ó, toma, um, dois, três, toma Mano, é muito brabo, mano, é muito brabo mesmo, ó, tipo, vou utilizar isso aqui, ó Tá ligado? Ó isso aqui Uff, mano, é muito brabo, rapaziada Pra mim, na minha opinião, a Triple Katana aqui foi a melhor espada que veio nessa atualização, tá ligado? Ó o X aqui, ó Olha isso, mano Que bagulho foda, véi Então, na minha opinião, essa aqui, a Triple Katana é a melhor espada, tá ligado? Mas também depende muito, rapaziada, com o que você vai brigar também, tá ligado? Por exemplo, eu acho que essa Triple Katana aqui, ela não funcionaria pra ser a Beast, por exemplo Eu acho, na minha opinião, por exemplo, tá ligado? Eu não testei ela ainda, mas, ó Tipo, é muito perto, é muito de distância de perto, tá ligado? Ah não, se bem que não, mano Ah, eu acho que ela seria boa sim, mano Calma, tô falando bosta já Já iniciei o vídeo falando bem bosta aqui, ó Vamos ver, vamos ver se pega lá, ó Ah, não pega, mas tem um bom range, mano Tem um bom range mesmo Esse aqui não tem um range tão da hora, mas esse aqui tem um bom range, ó Olha, véi, tem um bom range, mano Achei da hora, rapaziada Achei da hora, povo Achei louco, mano Tá ligado? Achei da hora demais Então, na minha opinião, essa aqui foi a melhorzinha A espada melhor que saiu aí, né? Do update Eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam, tá ligado? Comenta aí se você achou essa aqui, não é braba Bora pra próxima Vamos testar aqui agora a Adventure Knife, né, mano? Adventure Knife, que é a faquinha do Ace, né? A daga do Ace, mano Deixa eu desativar aqui o bagulho Ó, ela é assim de início, tá ligado? Assim de início, assim, ó Suave Vamos ver aqui contra, aqui, ó Tipo, o X dela Ah, é da hora, mano Ó, esse aqui é o quê? Ah, esse aqui acho que tem que segurar Tá, ó Tem o X, que é esse aqui Que dá um rodopio e tipo, de fogo E esse aqui, acho que tem que segurar É, esse aqui tem que segurar Ó, que louco, mano É tipo uma ioruzinha, mano Uma ioruzinha mini É uma mini ioro, tá ligado? Achei louco, mano Não tinha testado isso aqui, não Vamos ver com o Haki Olha com o Haki, mano Olha com o Haki, mano Fica bonitão Vamos ver, ó Aí, mano Muito brabo, rapaziada Muito brabo mesmo, mano Muito brabo mesmo Essa espadinha aqui Eu achei muito louca Ó Chegando aqui, ó Dá isso aqui Depois já chega Isso aqui, ó Será que vai levar a jet de primeira? Não, não levou Mais suave Mano, achei brabo demais Essa daguinha aqui também, mano Só que Ela não é tão boa assim Pra, eu acho que, boss Tá ligado? Por exemplo, boss Hum Ride Essas coisas, tá ligado? Não, acho que até pra boss Ela é boa assim Pra boss ela é boa assim Porque tem isso aqui, ó Aí, tipo Você pega E termina aqui Você só mete o pé, né? Aí, tipo Você pega aqui Daí Você toma assim Não, ela é boazinha sim Pra boss sim, rapaziada É porque é a primeira vez Que eu tô testando Então eu tenho que Imaginar Como ela seria contra um boss Tá ligado? Então eu posso tá falando bosta Posso não tá falando bosta Mas Provavelmente eu vou tá falando bosta Sempre Porque Tá ligado? Mas, ó Achei da hora O aspecto dela Tá ligado? O aspecto dela assim Achei bem louco Achei bem Diferenciado Tá ligado? É Ó Toma Muito louco Muito louco Achei o aspecto dela Bem louco Bem da hora mesmo Saca? E E curti, mano Curti, tá ligado? Curti ela Ela com o bagulho aqui Com o haki, mano Ficou bonitão Aí, tem como virar ela Que louco Tem como virar Que louco Que louco, mano Aí essa aqui Também achei Chave demais, mano Achei chave demais Tá ligado? Esse ataque de fogo aqui É lindo demais, mano É lindo demais Esse aqui é tipo O ataque zona O ataque da Yoro lá Só que com menos dano, né? Mano Brabo demais Curti Essa Essa dagazinha aqui Vamos ver agora O Anubis X Que eu já trouxe, na verdade Um vídeo sobre o Anubis X Aqui no canal, rapaziada Vocês já viram aí E tudo mais Eu já trouxe, mano Ele é um É um bagulho muito brabo, mano Olha Esse machado Brabo demais, mano Então Esse aqui é o Anubis X Eu já mostrei aqui Já trouxe um vídeo Mostrando pra vocês Mas eu vou mostrar de novo Esse ataque aqui, mano Ele é pelão demais, rapaziada Porque, mano Ele pega totalmente De uma lonjura Muito longe Literalmente isso, mano Ele pega de uma lonjura Muito longe E daí tem esse ataque Que é um pouco simples Mas esse God Justice aqui, mano Ele é muito brabo O range dele é muito alto E dá pra você atacar De muito longe, tá ligado? Tipo, por exemplo Eu posso atacar daqui, ó Ó Posso subir aqui em cima Tá ligado? E atacar, tipo, lá, ó Olha lá Olha lá Pegou lá, ó Tá vendo? Olha ali Mano, muito brabo, rapaziada Muito brabo mesmo, tá? Cadê? O cara voltou lá Aí voltou ali, ó Então, mano Esse machadinho aqui Eu achei brabo demais ele Pelo fato de De Do dano dele ser da hora Do ataque dele, tipo Ser muito louco, tá ligado? Que você dá pra atacar de longe Por exemplo Daqui eu posso tacar lá, ó Aí vai pegar lá, ó Tudo mais Tá ligado? Pega lá e tudo mais Então, mano Dá pra você atacar de muito longe E também Ele é bom, mano Eu acho ele bonitão também, tá ligado? Mas Ele não foi o melhor que eu gostei da atualização, não Tá ligado? Ele não foi o melhor, mano Eu acho que eu curti Mais A Dagazinha E A Triple Katana mesmo Que a Triple Katana, mano É a mais braba Tá ligado? É literalmente a mais braba de todas Né? Porque, tipo, realmente Ó A Triple Katana aqui, ó Por exemplo Mano, a Triple Katana, mano Na minha opinião, feio É a mais braba Olha Esse efeito da Triple Katana, rapaziada Mano O bagulho é simplesmente Quente, velho Mano É quente o bagulho, tá ligado? Velho Simplesmente A Triple Katana aqui É a minha espada preferida agora do jogo, tá ligado? Estou Rumo E ela dá dano pra uma desgraça também, tá ligado? Ela dá dano pra uma desgraça Não dá, mano Ela dá dano pra caralho, mano Ó Olha isso Nossa É dano demais, mano Rapaziada, mano Chave demais Essa espada aqui, mano Achei chave demais E olha isso, mano Tipo, até no ataque dela Sem você usar nenhuma habilidade Ela tem um efeito aqui muito louco, tá ligado? Olha Mano, é muito chave, rapaziada É muito chave Então, na minha opinião A Triple Katana é a melhor espada da atualização aí Comenta aí, mano Qual a melhor espada pra você da atualização, né, velho Porque saiu três espadas novas Então comenta aí o que você achou Das espadas Fechou? Porque pra mim, na minha opinião A Triple Katana é a melhor, mano Na minha opinião, a Triple Katana é a melhor E... sem... sem discussão, tá ligado? Sem discussão Sem discussão Sem discussão Tá? Pra mim, a Triple Katana é a melhorzinha É a melhorzinha não É a melhor, tá ligado? Porque ela é muito braba, mano O dano dela é absurdo, tá ligado? O dano dela é absurdo Tipo aqui, ó É, aqui eu não peguei o ataque Mas o dano dela é absurdo, rapaziada Ó Mano, é muito brabo, véi Toma Nossa, véi Não Ela, ela o bagulho é outro nível mesmo Ela o bagulho é outro nível, mano Pra boss Pra ser a biche Os bagulhos é muito louco Tipo, por exemplo Eu tô bosta aqui, tá ligado? Eu dou o X aqui no boss, ó Mano, o boss toma, tá ligado? O boss toma E depois eu sou um pouquinho pra longe Taca isso aqui E daí depois, tipo Você espera Tipo, como é boss O boss não vai morrer assim Então você pega, tipo Já vai De novo Já faz assim Tá ligado? Espera carregar E já vai de novo, mano É um combo muito brabo aí Pra você utilizar no King Piece, tá ligado? Com a Tripocatana, mano Hoje mesmo eu trouxe um vídeo aí De como pegar ela aqui no jogo Se você ainda não viu Passa aí no card e de ver, mano Porque ela tá valendo muito a pena mesmo Você pegar Porque ela É uma espada que tá brava demais, rapaziada De verdade mesmo Ela é uma espada aí Que, mano Sem comparações, tá ligado? A única espada que acho que Bate ela Se pá É A A Nightblade, né? Que é a Ioro Por conta de ela ser Robux, mano Mas eu acho que Não sei também É Eu acho que, tipo Bate ela Por ser Robux, tá ligado? Rapaziada Por ser Robux, bate ela Por ser Robux, bate ela Mas é porque é mil Robux também Tá ligado? Mas Realmente É Eles tinham que deixar a Ioro Um pouco mais forte Por Por ela ser de Robux, né? Porque senão não ia valer muito a pena E você comprar Ela Tendo as outras espadas Então eles não iam ganhar dinheiro Eles não iam ganhar de Robux, né? Mas Mesmo assim, mano Todas as espadas aí da atualização Eu achei brabo demais Principalmente A Tipo Katana E essa de Venture Knife Aqui, mano Que é a Ioro A A da gazinha do Do Ace, né, mano? A da gazinha do Ace Aí, ó Brabo demais Brabo demais, ó Bonitão também O ataque dele Né? O ataque dele é bonitão Assim, ó É Agora não funcionou O ataque que eu soltei ali Mas Achei brabo demais As espadas da atualização Rapaziada Eu quero que vocês comentem pra mim Qual o rank de vocês aí Porque pra mim Vem Bom, eu não vou colocar Nightblade no meio Então vem Authentic Triple Katana Adventure Knife E a do Bisex Fechou? Essa é o rank do static Das espadas novas aí Do game Então, mano Esse vídeo vai acabando por aqui Espero de verdade que vocês tenham gostado Caso tenham gostado Não esquece Like Se inscreve Que é muito importante também Fechou? Também não esquece De comentar aí embaixo Se você tá curtindo aí Essa maratona de 3 vídeos por dia Aqui no canal, mano Tá saindo 3 vídeos por dia Todos os dias aqui Sem falta, rapaziada Beleza? Tô dando o meu máximo aqui Pro canal, mano Então espero que vocês estejam curtindo E também não esquece De passar na descrição Entrar no meu grupo do Roblox Ou no meu grupo Do Discord Que tá aí na descrição também Fechou? Então é isso É nóis A gente se vê na próxima Valeu, falou e fui!